Amigos do Ponta Porém Forma, nós estamos aqui no cruzamento da General Osório com a Baltazar Saldanha quando por volta das 8 horas um veículo com praca do Paraguai foi fazer esse cruzamento e ele não percebeu a vinda de uma motocicleta e acabou se chocando com aquela motocicleta que está ali Polícia Militar, Corpo Bombeiro está aqui, neste momento vai ser recolhido a motocicleta a motocicleta é essa aqui, Polícia Militar já está aqui, o veículo perdeu o controle passou aqui e adentrou essa residência, o veículo adentrou essa residência neste momento o corpo de bombeiro está aqui usando a estrutura para retirar esse veículo o bombeiro está aqui, o pessoal está fazendo um trabalho danado e o veículo atravessou e veio se chocar com esse outro veículo que estava na garagem o bombeiro neste momento fazendo o atendimento aqui a vítima da motocicleta foi encaminhada para o hospital regional